Noticiário Regional com Isabel Freitas Vieira. Na semana em que foi autorizado pelo Governo Nacional retomar a atividade da construção civil, nem todas as obras públicas foram para o terreno. Há empresas que ainda estão a ultimar os planos de contingência e respectivos equipamentos de proteção da Covid-19 e por via dessa circunstância algumas obras relacionadas com a reconstrução do 20 de fevereiro e outras foram adiadas por mais alguns dias, até que seja garantido o cumprimento das recomendações das autoridades de saúde para o regresso ao trabalho. Isso mesmo foi confirmado à TSF pelo Secretário Nacional dos Equipamentos e das Infraestruturas. Pedro Fino faz o ponto da situação, começando por destacar as obras que já estão em curso. A reconstrução e a regularização da Ribeira de Santa Luzia, o troço entre a ponta do Manuel e o Banal do Público, a reconstrução e a regularização da Ribeira de Santa Luzia abaixo da retoma dos riveiros, também a reconstrução e a regularização da Ribeira de Santa Luzia, acima da retoma dos riveiros, até à fundoa, a Ribeira de Madalena do Mar, também, as obras em que os empregados estão a ultimar desta direção regional os respectivos planos de contingência e atingição ainda de equipamentos, ou seja, estão fechadas, estão condicionadas ainda à implementação das medidas impostas pelo Conselho de Governo, são a reposição das infraestruturas afetadas pelo Vinte de Ferraro no Estacionamento do Infante, a escola básica do Estreito de Câmara de Luzia e a escola básica e secundária da Ribeira Brava. Estas três obras ainda estão a ultimar os respectivos planos de contingência, portanto, ainda não estão em execução. A obra do Estreito do Carmo, a reposição da cobertura em Câmara de Luzia, por estar dentro da cerca sanitária na freguesia de Câmara de Luzia, continua a suspensa. Além destas, há um outro conjunto de obras da Direção General de Estradas, que já se encontram no terreno. Pedro Fino garante que todas as obras são necessárias e prioritárias, a maioria tem financiamento comunitário e tem como objetivo conferir segurança à população. A prevenção e mitigação do risco de recuadas nas escarpas seguraceiras ao túnel do Aldelo de Freitas e na Estrada Regional de 118, o troço da ligação à via rápida. A reposição de equipamentos de segurança na via 5, via região e da sinalização vertical na Estrada Regional de 104, 205 e 207. Havia expressos fechando a Vale a Ponto do Parco. Havia expressos Ribeira-São Jorge, Arco de São Jorge. E a reformulação do interlocamento na Estrada Regional e a Fédio de Porto Santo também já está em curso e está a ser executada por trabalhadores locais. A maior parte destas obras estão apoiadas financeiramente por fundos comunitários, aproveitá-los e têm de ser concretizados. Não há dúvida. E também, muitas destas obras é passar a valorar a segurança das populações. Portanto, também são prioritárias nesse sentido. Sem plano de contingência, as empresas não podem seguir a atividade, ainda assim e das que já iniciaram, e no que respeita às obras da responsabilidade do Governo General, Pedro Fino admite que possam ter surgido alguns incumprimentos pontuais, sublinhando que cabe à Direção General do Trabalho fiscalizar. O Governante apela à colaboração de todos na prevenção. Temos todos estar em conjunto para atuar muito na prevenção e contenção da disseminação dos estivés. Acho que donos da obra, empreitérios, sobre empreitérios, fornecedores e trabalhadores, e começando nos trabalhadores, têm de colaborar em conjunto para a prevenção desta contenção, da contenção da disseminação deste vejo. Portanto, eu acho que isto tem de ser um trabalho em conjunto. É evidente que os trabalhadores têm de mudar alguns comportamentos face a esta situação. Tem conhecimento que há alguns incumprimentos nesta semana em que começou esta atividade? Não tenho conhecimento, mas presumo que haja nesta dialética entre o dono da obra, empreitérios, sobre empreitérios, acho que com certeza irá haver incumprimentos pontuais. Não podem ser graves que ponham em causa a execução da obra, mas é natural que haja algum incumprimento, mas para isso há fiscalização, há coordenação de segurança que têm de atuar em caso de algum incumprimento. Pedro Fino, Secretário Nacional dos Equipamentos e das Infraestruturas, em declarações à TSF, e o cumprimento obrigatório dos planos de contingência por parte das empresas que estão a executar as obras em que o Governo Nacional é o dono. Há empresas que ainda estão a ultimar os planos de contingência da Covid-19 e, por via dessa circunstância, algumas obras não foram retomadas esta semana. O Vice-Presidente do Governo Nacional admite que é retomico não, que possa acontecer a partir do dia 2 de maio. Pedro Calado e Pedro Ramos, o Secretário Nacional da Saúde, marcaram presença no debate ontem à tarde na Assembleia Legislativa da Madeira sobre as medidas implementadas para fazer face à pandemia. Pedro Calado admite num cenário otimista uma quebra de 12% e mais pessimista de 23% do PIB. O desemprego vai aumentar, podendo atingir os 18,5%. Um debate acompanhado pelo jornalista António Macedo Ferreira. O Vice-Presidente do Governo estima que na Madeira vão ficar no desemprego entre 17 a 25 mil pessoas como consequência da pandemia de Covid-19. Os valores constam das previsões que foram apresentadas no Parlamento Regional. Pedro Calado revelou um cenário menos gravoso no caso da retoma económica a ocorrer até junho. Estima-se um decréscimo de 12% no PIB da região para 2020, quando havia sido projetado um crescimento de 1,9% comparativamente ao ano anterior. E um acréscimo da taxa de desemprego em 6 pontos percentuais, podendo atingir os 13% em 2020. Ou seja, mais de 17 mil pessoas no desemprego. No caso da retoma da economia só acontecer no terceiro trimestre do ano, Pedro Calado, o Vice-Presidente do Governo, apresenta consequências ainda mais duras. A queda do PIB pode ainda ser maior e atingir os 23%. A taxa de desemprego poderá crescer em 11,5 pontos percentuais, podendo atingir os 18,5% em 2020, ou seja, mais de 25 mil pessoas. Em qualquer dos casos, a economia da região vai retrair significativamente este ano, o que vai obrigar a um orçamento retificativo para 2020, onde vai ser redefinido o programa de investimentos previstos para este ano. No Parlamento, Pedro Calado sublinhou que já foram gastos muitos milhões de euros nos apoios às empresas e aos setores de atividade mais vulneráveis, como a agricultura e as pescas, além da ajuda alimentar. O deputado do PS lembrou, na sessão parlamentar, as vantagens do lay-off simplificado, criado pelo Governo da República, como uma ajuda significativa às empresas. Miguel Iglesias realçou o papel da Segurança Social, cujo orçamento é da República. A medida mais importante do apoio às empresas foi, efetivamente, o estabelecimento do regime do lay-off simplificado do Governo da República, permita com participação o fundo perdido, do montante significativo dos custos fixos das empresas, relativamente à remuneração dos seus funcionários, e será, sem dúvida, uma boia de salvação para milhares de empresas. Uma pergunta que irritou o vice-presidente do Governo, Pedro Calado, acusou o deputado do PS de não perceber quem vive nas ilhas ao tentar dar a ideia de que os madeirenses recebem ajuda da Segurança Social, sem que, para ela, também sejam contribuintes. Querer insinuar que aquilo que estão a fazer é um pagamento. Senhor deputado, com o devido respeito, só pode pensar assim quem não é ilego e quem não nasceu nesta terra. Já o deputado do PCP, Ricardo Lume, questionou sobre o corte do subsídio atribuído aos motoristas dos horários do Funchal para a venda e controle de bilhetes nos autocarros. Pássaros, na altura do pagamento do salário, cortam no 18%. Na resposta, Pedro Calado esclarece que os autocarros são gratuitos nesta altura de crise e, por isso, legalmente, os motoristas não podem receber por um serviço que não fazem. Não há ninguém a pagar bilhetes dentro dos autocarros. Nós, legalmente, não podemos processar aquele abono de cobranças. Esclarecimentos do vice-presidente do Governo, que respondeu aos partidos da oposição, na Comissão Permanente da Assembleia Legislativa da Madeira, além do secretário da Saúde, Pedro Ramos, e dos vice-presidentes do Parlamento Regional. Cada força política esteve representada por apenas um deputado. Todos os participantes usaram máscara por causa da Covid-19. As medidas para travar as consequências económicas e sociais da pandemia, sendo que as perspectivas para os próximos tempos não são nada animadoras. Esta sessão iniciou-se com a aprovação por unanimidade de votos de pesar aos imigrantes madeirenses que faleceram no Reino Unido e Espanha no âmbito da pandemia e também um voto de solidariedade para com a população de Câmara de Lobos e contra a discriminação. Ainda há polêmica relacionada com as máscaras. Pedro Ramos, o secretário-geral da Saúde, anunciou que as autoridades vão investigar alegados problemas com a distribuição das máscaras pelos correios. Existem relatos que os envelopes têm chegado vazios aos destinatários. Essas situações vão ser todas avaliadas, consoante vão chegando aos nossos serviços, no sentido de saber porque é que, de facto, os envelopes estão vazios. Eventualmente se os envelopes estão vazios porque estão violados e, portanto, alguém se viu com as máscaras, ou se, de facto, é apenas uma situação em que as máscaras não estão dentro do envelope. Portanto, é isso que nós temos que ver e vamos avaliar. Pedro Ramos garantiu que 40 mil máscaras já tinham sido entregues à população, referendo que a prioridade foi no Conselho de Câmara de Lobos devido à situação atual ao Porto Santo. Chegaram ontem e serão distribuídas pela população ao longo do dia. A regulação foi feita por Roberto Silva, o adjunto da Vice-Presidência na Ilha Dourada. As máscaras já estão no Porto Santo, chegaram ontem, então, como estava previsto. Portanto, em relação ao Porto Santo, não há qualquer atraso. Portanto, sempre esteve previsto chegar ontem. E, em articulação com o CCT, essa entrega será feita hoje, durante o dia de hoje, a todas as casas do Porto Santo. Portanto, nessa situação, está de acordo com o cronograma que foi definido pelo governo e prevê-se que, até o fim do dia, sem falta, as pessoas tenham em sua casa as máscaras, de forma que, a partir de amanhã, possam também já utilizá-las. Declarações de Roberto Silva, a Rádio Praia, as máscaras já estão no Porto Santo, chegaram ontem, tal como estava previsto. Recorde-se que o Governo Nacional comprometeu-se a distribuir perto de 250 mil máscaras com a entrega de duas unidades por domicílio. A Madária não registrou qualquer caso positivo para a Covid-19 pelo terceiro dia consecutivo. A região continua com 85 casos positivos. O Secretário da Saúde mostrou-se satisfeito. Pedro Ramos diz que os resultados do trabalho feito estão a chegar. Estamos satisfeitos. Todas as mostras processadas foram todas negativas. Em mais um dia, sem casos positivos na região do Estado de Madeira, vamos continuar a lutar. E aproveito a oportunidade para agradecer também o comportamento cívico e a forma como a população da Madeira e do Porto Santo tem reagido a estas medidas que foram implementadas, mas que nós sabemos que são as medidas certas, porque, de facto, os resultados estão a chegar e estão a ficar à vista. O agradecimento do Secretário da Saúde. Dois infatados estão internados no Hospital Central do Funchal, um deles na Unidade de Cuidados Intensivos. A Vice-Presidente do Ia Saúde revelou ainda que 80 pessoas aguardam por resultados. Bruna Gouveia diz que alguns destes casos obtiveram resultados inconclusivos. Também já foram identificadas mais de 200 pessoas relacionadas com a cadeia de transmissão da Câmara de Lobos. Perto de 120 já fizeram testes. Até hoje, tivemos estudados 836 casos suspeitos e destes, 671 foram excluídos com o resultado de um teste negativo. Neste momento, temos 80 casos identificados que aguardam resultados de testes. Alguns destes já com resultados, mas inconclusivos, que necessitam de repetição. Em relação à investigação epidemiológica em curso, no que diz respeito à cadeia de transmissão identificada na freguesia de Câmara de Lobos, temos neste momento identificados um número de contactos que ascende a 211 pessoas. Desde o início deste processo, 117 pessoas já fizeram testes com resultados. Aqui incluem-se os resultados do grupo dos positivos, os 85 negativos e os 5 inconclusivos. Temos então os restantes contactos que estão a ser testados e aguardam resultados. Há também 37 profissionais de saúde que já foram testados. Os resultados deram negativo e regressaram ao trabalho. Na freguesia de Câmara de Lobos foram realizados 132 testes num lar de idosos, tanto a utentes como a colaboradores. 112 foram negativos. Até ao momento, 2.171 pessoas foram testadas na região. A Madeira diz o secretário da Saúde tem uma média de 966 testes por 100 mil habitantes. As incógnitas no futebol, não há uma certeza. Nada será acomodante. As principais fontes de financiamento, como os direitos televisivos deixaram de existir, temas no debate sobre futebol profissional, onde se ouviram críticas ao Governo Regional. A reportagem do Nicolau Fernandes. As críticas ao Governo Regional, João Paulo Marques, diz que nesta época, praticamente no fim, ainda não foi transferida qualquer verba para o Nacional. O antigo deputado do PSD e adepto do clube diz que não se compreende esta decisão. Pelo menos no caso do Nacional, ainda não foi realizado nenhum pagamento relativo a esta época desportiva. E é preciso ter noção o impacto que isto tem na gestão diária de uma sociedade anónima. É que, de repente, um dos responsáveis, um dos principais responsáveis pelo financiamento desta atividade, pura e simplesmente, demite-se de realizar pagamentos. Não sei porquê, nem interessa agora para a discussão. Mas o que é facto é que existem responsabilidades assumidas no início da época a contar precisamente com esses financiamentos e, de repente, não há... João Paulo Marques participou no debate do Diário sobre o futebol profissional. O adepto Alvinegro defende um lobby das duas principais equipas da região para sensibilizar o Governo. Sei que, se calhar, não é muito politicamente correto dizê-lo, mas eu acho que o Governo Nacional tem de continuar com o investimento no desporto profissional. Tem de continuar com este investimento. Porque, sem esse investimento, é quase inevitável que as... Falando só do futebol agora, que estas duas equipas acabem nos escalões inferiores. Já aconteceu com o Nacional. Felizmente, conseguimos corrigir essa situação na época anterior para depois voltar a cair na 2ª Divisão. E basta uma análise do desempenho da performance do Marítimo nas últimas épocas. Tem sido cada vez mais no sentido descendente. E, portanto, isso vai acabar por ser uma inevitabilidade. E acho que esta era a altura também, já que falámos na renegociação dos contratos de provisão, esta era a altura certa para que as duas equipas se juntassem. que as duas administrações dissessem assim, o nosso objetivo é valorizar o nosso produto. O nosso produto é o desporto profissional. Vamos, em conjunto, fazer um lobby junto do Governo Regional. Acho que isto é tão óbvio, porque sairiam as duas a ganhar. Mas eu sinto que há uns obstáculos que impedem que isso aconteça. Uns óbvios de estimação. Se calhar, de parte a parte, acho que não existem inocentes nesta guerra. Um repto de João Paulo Marques que o também advogado Marco Fernandes, adepto do Marítimo, concorda. O clube verde-rubro gera mais receita para a região do que é que recebe do Governo. Além do mais, o futebol é sempre um tónico para o povo. Se tiver que existir um apartado australhado, um apartado do cinto por parte, nomeadamente, do Governo Regional, isso parece-me que indiretamente os clubes também serão afetados. Esperemos que não, esperemos que sejam tomadas prioridades e que se também veja ou continua cada vez mais a ver o futebol como também não só uma fonte de incremento para os cofres da região, mas também como um tónico para o povo que é importante, mais ou mais depois de sairmos desta crise, com certeza as pessoas andarão, ou pelo menos algumas delas mais deprimidas, mais cabis baixas e sabemos que o futebol, pelo menos para os amantes que não são poucos, há pessoas que não ligam nada ao futebol, mas ligam outros de esporte que se continuam a apoiar o desporto, nomeadamente ao futebol profissional, porque isso também traz benefícios para a saúde ambiental e pública da população e também teríamos que rever sempre para esse prisma e não só como prisma matemática ou prisma financeira. No futebol profissional são grandes as incógnitas, com esta crise sanitária nada será condantes, a começar pelo salário dos jogadores. Qualquer solução para a conclusão dos campeonatos deve ser o mais consensual possível e determinada pela UEFA, matérias em que os dois advogados, mas adeptos de clubes rivais, um do Marítimo e o Toro Nacional, estão de acordo. As incertezas também no mundo do futebol. A completar os 46 anos, a revolução que libertou Portugal do Estado Novo assume neste ano em que a liberdade está confinada um sentido menos simbólico e por isso mais real. Para assinalar a data, a Câmara do Funchal promoveu a criação de uma série sobre a revolução do 25 de Abril exclusivamente para a internet, já com vários episódios disponíveis, Liberdade, em tempo de quarentena, registra memórias de uma revolução que mudou Portugal. Uma história sobre liberdade. Nós não estamos bem em liberdade, não é verdade? Nem por sombras. Abril é o mês da liberdade porque foi a revolução do 25 de Abril. E alguém da tua família alguma vez te contou histórias sobre o antes e o depois da revolução de Abril de 1974? Não, ninguém. Eu não sei o que é que aconteceu nesse dia. Ai, tantas histórias. Ai, tantas histórias. Olha, uma foi logo quando eu tinha sete anos. É verdade, é verdade. Eu ia fazer dezesseis anos nesse ano. Por um lado, tinha a ideia já dizia que o comunismo era mal, que não se podia aceitar o comunismo e por outro, assim de repente, aparece um comunista na sala de aula, veja só. Aquilo, eles estavam, um pedaço. Eu, para já, estava a leste, eu não tinha noção do que é que tinha acontecido. Mas, pois claro, com o passar do tempo fui aprendendo, não é? Sim, sim, toda a minha família fala de muitas histórias sobre o 25... Histórias para seguir ao longo dos vários episódios na websérie Liberdades em Quarentena disponível nas redes sociais da Câmara do Funchal para mais logo quando faltarem cinco minutos para às onze da noite a altura em que a música depois do Adeus cantada por Paulo de Carvalho primeira senha para os militares entrando no ar na Rádio Renascença vão-se lançados fogos de artifício um por cada freguesia do Funchal a simbolizar os cravos da revolução. Para esta noite estava também previsto um concerto de Paulo de Carvalho mas foi adiado para o próximo ano. Se tudo correr bem e eu espero que sim tenhamos esperança que tudo vá correr bem para o ano aí estaremos daqui a um ano poderemos fazer esta festa também em Abril um grande abraço até sempre muita saúde e alguma paciência. A mensagem de Paulo de Carvalho deixada esta sexta-feira nas redes sociais a prometer que o concerto marcado para logo à noite na praça do município do Funchal fica para o ano que vem. Foi a informação com a edição da Isabel Freitas Vieira o próximo noticiário regional passa na TSF às quatro e meia da tarde. Toda a informação em www.dnoticias.pt do Funchal Obrigado.